Olá inscritos e não inscritos do canal Na Mirra de Futebol Seja bem-vindo, eu sou o Lennon e o assunto agora é O presidente do Atlético Mineiro falou em apoio às vítimas do Rio Grande do Sul e a tragédia que aconteceu lá no sul do Brasil e também falou sobre os times gaúchos que não podem jogar nesse momento e apoia a paralisação do campeonato brasileiro que deveria parar porque não é momento de futebol O que está acontecendo lá é desumano, é uma catástrofe que envolve muitos estados, muita gente de outros estados, tem família lá Então é complicado nesse momento, 80% do Rio Grande do Sul foi afetado É hora de agir com carinho aí e a CBF analisar sobre o assunto Esse aí, os créditos desse vídeo ao Esporte TV da Globo Eu tenho um pensamento que o futebol é muito importante O nosso brasileiro, o nome do futebol, o menino O importante é para a nossa sociedade Mas é importante que a gente não veja as dificuldades Mas não existe uma catástrofe para que eles se tratarem como uma catástrofe O que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul é uma coisa E os clubes de lá, as pessoas de lá, não têm a maior condição de estar em duvido ou no Rio Grande do Sul Porque às vezes, alguém da família, casa de sua amiga, família de sua família Às vezes, muito sem choque Então, quando eu estar em sua mobília também, esses clubes de lá O grande grande seria o baralho do Rio Grande do Sul